A fofoca é com esta mulher aí, ó. É, gente. Amiga do Léo Dias. Eu só vou contar o que eu fico sabendo nas redes sociais, tá bom? Ó o que aconteceu, gente. Parece que a Simária, da Simone e Simária... O que tá acontecendo com essas duas, Adimadeu? Parece que ela chegou atrasada em dois shows seguidos, tá? Um foi em Caruaru, aonde que ela chegou lá nesse show atrasadinha, porque parece que ela não tinha passado muito bem na manhã. Então ela acabou tendo mal-estar, acabou chegando atrasada. E a Simone acabou entrando no palco sozinha pra acabar cantando aí durante esse show, tá? A entrada dela sozinha, todo mundo estranhou, né, Xandó, que imagina? A irmã chegando sozinha lá, né? Mas enfim... E a outra! E a outra, ela chegou depois. Aí, teve mais um show no dia seguinte. Simária chegou atrasada... De novo! De novo, gente! Aí, diz que de novo foi por causa do trânsito. Então, porque, né, pra quem não sabe, que a gente tava até comentando em off, né, Xandó, que elas não vão juntas, né? Porque cada um tem uma vida, às vezes, não dá certo de ir junto no mesmo ônibus, no mesmo voo. E aí, ela chegou atrasada, porque ela falou que pegou trânsito, né? Acabou, acho que, atrasando o voo, alguma coisa assim. Eu achava que, pelo menos, chegariam juntas, né? É, aí parece que a Simária... Parece que a Simone já estava se despedindo da galera, e parece que ela quis cantar mais três músicas. Eu fico atrasada, eu vou recompensá-los. É, mas a outra já tava cansada, ele levou o show nas costas, né? Aí, Xandó, a vida do artista não tem um minuto de paz. Por quê? Parece que o marido lá da Simone, o Cacá Diniz... Ele alfinetou. É, parece que ele deu uma alfinetada aí... O que ele disse? Nos bastidores. Deixa eu até pegar aqui, ó. Ele lembra o carioca. Ele lembra, né? Parece que ele falou... Deu uma indireta, e todo mundo tá achando que essa indireta foi pra cunhada, né? Que é a Simária. Parece que ele escreveu assim, ó. Abre aspas. O palco mostra o talento. Sim. Mas é nos bastidores que seu caráter é revelado. Foi com o pesado. Pesado. Mas aí, Xandó, parece... Pesado com a cunhadinha. Aí foram perguntar aí pro Cacá Diniz se realmente foi uma cutucada na cunhada. E ele falou que não. Que ele costuma usar essa frase, porque ele tem um escritório, não sei o quê. Mas logo agora que a moça chegou atrasada, tá o burburinho rolando, você manda essa. É. Mas, né... A gente acha que é pra ela. Mas só chegou atrasada, né? Um foi por causa de horário, o outro foi porque ela não tava bem. Porque elas se abraçaram até no show. Mas rolou essa alfinetada. A família, são irmãs. Acontece, né? Mas é que depois daquele episódio no programa do Ratinho, lembra? Que elas também teve um... Um desentendimento, né? Um desentendimento. Depois elas ficaram de boa. Mas eu acho assim, né? A Simone... São coisas de backstage que agora estão ganhando... Uma certa importância, não se entende? Literalmente ganhando palco. Coisas que já acontecem, aconteceu e sempre vão acontecer. Exato. E outra, a Simone é casada. A outra agora tá solteira. Ai, Simone tá... A Simária tá underline maravilhosa. E às vezes o rolê não tá... Mas assim, Xandoca lembrando, né? Que não é legal, né? Chegar atrasada no show. Porque além do público estar esperando pra ouvir a dupla, acaba também às vezes atrasando outras atrações que possa ter no evento, né? Igual aconteceu outro dia com o show da Claudinha Leite. Parece que teve um atraso do começo até o fim e a Claudinha teve que diminuir o tempo de show dela por causa de atraso de outros artistas, talvez. Então é isso. A pontualidade é um negócio que tem que ser admirado, né? É verdade.